Olá pessoal, saudações concurseiras a todos vocês. Sou o professor Gustavo Muzzi, para quem não me conhece, sou auditor fiscal da Receita Federal, fui também analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União e estou aqui com vocês na Qualis Concursos para falar sobre um assunto importantíssimo em provas de contabilidade, que é depreciação. Bom, queria primeiramente agradecer a audiência de vocês, a todos vocês que estão conosco, quem ainda não é inscrito no nosso canal, clique aí no sininho, quem gostar da aula, dê também o seu like, tá certo? Vamos lá então, vocês têm também o material que está sendo disponibilizado aí para vocês, baixe o seu material certinho para você ter ali para o seu estudo. Vamos então começar o estudo de hoje, que como eu disse, é essencial em qualquer prova aí de contabilidade, que é depreciação. Vamos entender o que é isso? Acompanhe lá comigo, ó. Vou voltar aqui, ó. Pronto. Conceito de depreciação. Vamos começar pelo início, né, entendendo o que é a depreciação. Coloquei lá. A depreciação, do ponto de vista contábil, ela corresponde a uma estimativa de perda de valor de bens ou ativos imobilizados pela passagem do tempo, devido a desgaste pelo uso, a ação da natureza ou por obsolescência. O que que é isso? A gente sabe que com o tempo, todos os bens, todos eu não digo, mas a grande maioria dos bens, eles vão perdendo valor, não é isso? Com a passagem do tempo. Um veículo velho não vale mesmo que o veículo novo, o imóvel velho não vale mesmo que o imóvel novo e por aí vai. Então, ao longo do tempo, aqueles bens que estão no patrimônio da empresa, eles vão perdendo valor, ela vai tendo uma perda no seu patrimônio. Essa é a depreciação. Veja que se a empresa não reconhecesse a depreciação periodicamente, ela só ia perceber a perda desse valor quando? Quando ela vendesse o bem, não é isso? Ela comprou lá o veículo por 100 mil e depois de alguns anos, quando ela vai vender, ela consegue só 40 mil. Por quê? Porque o veículo está velho, está usado. Só aí ela perceberia, poxa, o veículo perdeu 60 mil reais de valor. Então, para evitar essa surpresa, vamos dizer assim, a empresa vai reconhecendo periodicamente essa perda, que é a chamada depreciação. O que mais? Acompanhe lá. Então, a depreciação, ela vai estimar a perda de valor de bens do ativo imobilizado pela passagem do tempo. Nós vamos ver que nós só podemos depreciar bens do ativo imobilizado. Professor, mas e a amortização e exaustão? Para quem já estudou isso, a amortização e exaustão, elas são irmãs da depreciação. São parecidas com a depreciação, mas tem diferença. E a principal diferença é justamente aos bens aos quais elas se aplicam. A depreciação só se aplica a bens do ativo imobilizado e ela que vai ser o assunto da nossa aula de hoje. O que mais? A depreciação é calculada durante a vida útil do bem. E o que é a vida útil do bem? É o tempo no qual o bem pode ser utilizado e depois daquilo ele vai pifar, vai estragar, a empresa vai poder mais utilizar? Não é bem assim, tá? Vida útil do bem é o período que se considera que faz sentido, na média, para as empresas manterem aquele tipo de bem antes que se torne muito custoso mantê-lo, antes que se torne muito altos os gastos com manutenção. Vou pegar um exemplo. Os veículos, via de regra, eles têm o prazo de depreciação de cinco anos, uma vida útil de cinco anos. Veja, um veículo com cinco anos não dá para rodar muito, não é isso? A gente tem veículos, às vezes, com 20, 30 anos que rodam por aí. Mas qual que é a ideia? Normalmente, a maioria das empresas, ela não vai manter um veículo por mais de cinco anos. A não ser que a empresa não tenha dinheiro para trocar o carro, mas pensando em uma empresa maior. Ela não vai ficar mais de cinco anos com o veículo. Por quê? Porque chega uma hora que o veículo começa a dar muito gasto com manutenção. Então, para ela, é melhor trocar e comprar um outro veículo do que ficar pagando esses gastos com manutenção, né? Que nem quanto tempo um veículo pode rodar? Veículo pode rodar indefinidamente. Você não tem carros aí da década de 20, década de 10, que os colecionadores, às vezes, andam com eles por aí? Só que, para você manter o veículo desse, a manutenção é muito cara, né? Então, não faz sentido uma empresa entregar suas encomendas com carimbex, tá certo? Porque o gasto para manter ele é muito alto. Então, a mesma coisa vale para quaisquer outros bens. No caso de máquinas, por exemplo, via de regra, a Receita Federal estabelece que máquinas e equipamentos devem ser depreciados em dez anos. Tem máquinas que podem durar até mais do que isso, 20, 30 anos. Mas considera-se que, na média, uma empresa tende a trocar as suas máquinas em mais ou menos dez anos, porque senão começa a ficar muito custoso para ela ou mantê-lo, ou então a própria máquina vai se tornando muito obsoleta, tá certo? Então, a depreciação vai ser calculada durante essa vida útil do bem. A depreciação, veja lá, ela vai gerar uma despesa que deve ser apropriada mensalmente, embora normalmente em provas trabalhe com depreciação anual, mas não tem segredo, né? Se for. Se eu tenho a depreciação mensal para calcular a anual, basta multiplicar por 12. Se eu tenho a depreciação anual, quero achar a mensal, basta dividir por 12. Então, a depreciação gera uma despesa que deve ser apropriada mensalmente, cuja contrapartida é a conta depreciação acumulada, que é a natureza de retificadora do ativo vinculada à conta que representa o bem depreciado. Então, por exemplo, no caso daquele veículo, a empresa comprou o veículo por 100 mil reais, comprou lá o caminhãozinho por 100 mil reais. Aí, ele perdeu 60 mil reais do seu valor nesse período. Então, vai ter lá na contabilidade da empresa, quando ela tirar o balanço dela? Veículos, 100 mil reais e, logo embaixo, vai estar com um sinal negativo, depreciação acumulada no valor de 60 mil. Então, quem bate o olho no balanço da empresa percebe, olha, o valor original do veículo era 100 mil, mas, no entanto, hoje ele já perdeu 60 mil reais do seu valor. Então, o seu valor atual é de 40 mil, tá certo? Então, a depreciação acumulada, ela vai informar essa perda de valor. Continuando, nós vimos que a depreciação, ela se aplica a bens do ativo imobilizado, não é isso? E o que é o ativo imobilizado? Quem já viu vai lembrar, quem não viu vai ver agora. O ativo imobilizado é onde são registrados todos os bens corpóreos utilizados pela entidade em suas atividades. Por quê? Porque os bens de uma empresa, de uma entidade em geral, eles podem ser corpóreos ou incorpóreos. O que são bens incorpóreos? São bens que não têm existência física. Bens corpóreos são aqueles que têm existência física. Então, por exemplo, a cadeira aí que você está sentado, ou você está assistindo na cama, a cama que você está deitado, ou onde você estava assistindo com o seu celular, essa cadeira, a mesa, o celular, são bens corpóreos, veículos são bens corpóreos, imóveis são bens corpóreos, máquinas, equipamentos, é tudo aquilo que existe no mundo físico, que ocupa lugar no espaço. Agora, existem também os chamados bens incorpóreos, que são aqueles que não existem na natureza, eles são construção do intelecto humano, eles só existem juridicamente, como, por exemplo, marcas e patentes, licenças para uso de softwares, royalties e por aí vai. Então, eles, na verdade, esses bens, eles não, eles são frutos da construção humana e aí eles não serão bens corpóreos, são bens incorpóreos. Para estar registrado no ativo imobilizado, então, primeiro, tem que ser um bem corpóreo, um bem tangível. Além disso, ele tem que ser utilizado pela entidade nas suas atividades. Exemplo, uma fábrica, as máquinas que ela utiliza na sua produção são registradas no ativo imobilizado, porque é utilizado na atividade dela. Os veículos que ela usa para entregar as mercadorias ou para buscar matéria-prima, também vai ser registrado no seu ativo imobilizado, porque é um ativo corpóreo que é usado nas suas atividades. Os móveis que guarnecem o setor administrativo também vai fazer parte do ativo imobilizado. Agora, imagine que essa fábrica, ela resolva comprar um terreno, porque aquele terreno está barato. Uma oportunidade de mercado, ela vai lá e compra aquele terreno, mas ela não vai utilizá-lo imediatamente. Então, aquilo não vai fazer parte do seu ativo imobilizado. Vai fazer parte do seu ativo investimentos, que é outra coisa. Ou então, essa fábrica, ela compra um imóvel e, ao invés de utilizá-lo na sua atividade, ela resolve alugá-lo para fazer renda com esse imóvel. Também não vai fazer parte do seu ativo imobilizado. Por quê? Porque não está sendo utilizado na atividade dela. Está certo? Então, para ser registrado no ativo imobilizado, tem que ser um bem físico, com existência física e tem que ser utilizado pela entidade nas suas atividades. Ele faz parte do ativo não circulante. E aí, rapidamente, porque não é o escopo nosso aqui, estudar a divisão do ativo, mas só para a gente lembrar, o ativo de uma empresa, que são os seus bens e os seus direitos, ele pode ser dividido em circulante e não circulante. O ativo circulante são as disponibilidades financeiras, quer dizer, aquilo que a empresa tem em dinheiro, seja em caixas, seja em bancos, e os bens e direitos realizáveis até o fim do exercício social seguinte. Ou seja, vai fazer parte do ativo circulante aquilo que já é dinheiro e aquilo que ela espera transformar em dinheiro, realizar aqui significa transformar em dinheiro, aquilo que ela espera transformar em dinheiro até o final do exercício seguinte. Então, seria um ativo de curto prazo, tá? O que é dinheiro e o que pode se transformar em dinheiro até o final do exercício social seguinte. O ativo não circulante são todos os outros ativos, ele vai se dividir em quatro. Nós temos o ativo realizável a longo prazo, que são os bens e direitos realizáveis, ou seja, que a empresa espera transformar em dinheiro após o final do exercício seguinte. Por exemplo, um valor que ela tem para receber daqui a três anos, vai estar no ativo realizável a longo prazo. Tem o ativo investimentos, que vai trazer as participações societárias permanentes e os bens não usados na atividade da empresa. Aí você tem os dois irmãos, o imobilizado e o intangível. O ativo imobilizado, que é o que vai interessar para a gente, são os bens corpóreos usados na atividade da entidade e o ativo intangível são os bens incorpóreos, os bens que não possuem existência física e que são usados na atividade da empresa. Ó, o que vai interessar para a gente aqui na depreciação, esse que eu circulei, circulei aí, o ativo imobilizado, tá certo? Só esses bens podem ser depreciados. Aí, continuando, vedações à depreciação. Vamos ver algumas situações de bens que não podem ser depreciados. Quais são eles? Primeiro, tá lá, ó. A legislação proíbe a depreciação dos seguintes bens. Primeiro, terrenos, exceto em relação a benfeitorias e construções. Por que que os terrenos não são depreciáveis? Eu não deprecio terrenos. Porque o terreno não necessariamente ele perde valor com o tempo, concorda? Aliás, há terrenos que até ganham valor com o tempo. Às vezes o cara compra um terreninho lá onde hoje é a periferia de uma cidade, aí com o tempo a cidade vai crescendo e aquilo vai chegando mais perto do centro, o centro vai crescendo e ali ele acaba valorizando o terreno dele. Então, como o terreno não necessariamente perde valor com o tempo, eu não deprecio, tá certo? Agora, se tiver uma construção no terreno, aí sim, porque a construção se torna velha. Não há dúvida, entre duas casas idênticas, uma nova e uma velha, uma vale mais do que a outra, tá certo? Então, aí a construção eu deprecio, já o terreno não. Professor, e se na contabilidade tiver um valor só? Tem lá um prédio que a empresa comprou junto com o terreno e tá no valor lá de 10 milhões de reais. Na depreciação, ela tem que separar qual é o valor do terreno, qual é o valor do prédio e só aplicar a depreciação sobre o valor do prédio. O que mais? A legislação também proíbe a depreciação de bens que aumentam de valor com o tempo, como antiguidades e obras de arte. Claro, né? Até por definição. Se a depreciação, ela mede a perda de valor do bem com o tempo, aquele bem que ganha valor com o tempo, não deve ser depreciado, tá? O que mais? Bens para os quais sejam registradas contas de amortização e exaustão, que é aquilo que eu comentei com vocês. São três irmãs, depreciação, amortização e exaustão. Os bens que eu deprecio, eu não amortizo e eu não exauro. Os bens que eu amortizo, eu não deprecio, eu não exauro. E os bens que eu exauro, eu não deprecio, nem amortizo. Eu não posso aplicar os dois ao mesmo tempo. O que mais? É também aquele bens móveis ou imóveis que não estejam intrinsecamente relacionados à produção ou comercialização de bens e serviços pela entidade. Porque eles não devem estar no ativo imobilizado, concorda comigo? Ele tem que estar relacionado às atividades dela. Inclusive, esse último ponto aqui é um ponto muito verificado pela fiscalização da Receita Federal. Por quê? Porque eu disse para você, e nós vamos ver contabilmente, que a depreciação, ela gera uma despesa. A empresa aí conhece uma despesa. Toda despesa diminui o lucro da empresa, não é isso? Sim. E aí vai diminuir também o valor do imposto de renda a pagar, porque ele é sobre o lucro. Então, a Receita Federal, ela vai impor aí algumas condições para ser reconhecida a depreciação. E uma delas é que o bem de fato esteja sendo utilizado pela entidade nas suas atividades normais. Então, em fiscalizações, eu mesmo já vi vários casos lá que a empresa, por exemplo, depreciava um veículo que era cedido ao diretor da empresa para seu uso particular. Isso aí não está sendo utilizado nas atividades da empresa, portanto, não deve ser depreciado. Continuando, vamos lá. Contabilização da depreciação. Como é que ela é contabilizada? É bem simples. É o lançamento de primeira fórmula. Está lá. Mensalmente, a entidade deve proceder ao seguinte lançamento para reconhecimento da depreciação. Ela vai debitar uma conta chamada depreciação somente, ou então despesas com depreciação, e vai acreditar uma conta de depreciação acumulada. A primeira conta que é debitada, a conta de depreciação, é uma conta de resultado, de despesa. Lembra? Resultado, as contas de resultado, elas são despesas ou receitas. A depreciação é uma despesa. E por que é uma despesa? Porque representa uma perda para a empresa. Aquele bem que valia mil, agora vale 900. Então, esses 100 reais é uma perda que a empresa vai reconhecer no seu patrimônio. Portanto, vai ser uma despesa, a conta de resultado. E o crédito vai ser feito numa conta retificadora do ativo, que é a depreciação acumulada. Essa conta depreciação acumulada, ela está ligada, ela está grudada na conta referente àquele bem que eu estou depreciando. Então, se é um veículo, a depreciação acumulada vai aparecer logo abaixo da conta que representa o valor do veículo. Se é um imóvel, essa conta vai estar logo abaixo da conta que representa o valor do imóvel. Aí, observação importante. Como toda conta retificadora, o saldo máximo da conta da depreciação acumulada será o saldo da conta do ativo imobilizado que a mesma retifica. Veículos, máquinas, equipamentos, imóveis, etc. Então, por exemplo, uma empresa comprou um veículo por 100 mil reais e esse veículo foi depreciando. O máximo que a depreciação acumulada vai chegar é no valor de 100 mil reais, porque aí ele já estaria com o seu valor contábil zerado. Nós vamos dizer que nem sempre isso vai acontecer, inclusive. Quando tiver o valor residual, que eu já vou explicar para você o que é isso, nem vai chegar a zerar o valor do bem. Mas o fato é que a depreciação acumulada, ela nunca pode ser maior, o saldo dela, nunca pode ser maior do que o saldo da conta que ela está retificando. Aliás, até pelo próprio conceito de conta retificadora, que a gente aprende logo lá no início de contabilidade, que a conta retificadora, ela reduz o saldo, de uma conta principal. Então, portanto, ela não pode exceder esse saldo. Continuando, vamos lá. De acordo com a legislação, início da depreciação, isso aqui é importantíssimo em provas. De acordo com a legislação, a depreciação de um bem não é necessariamente calculada a partir da data de sua aquisição, mas sim a partir do mês em que o bem for colocado em funcionamento ou em condições de produzir, se essa data for diferente da data de aquisição. Então, se a questão te informar, nós vamos ver exemplos mais para frente que fala isso. Se a questão te informar uma data de utilização do bem diferente da data de aquisição, você vai calcular a depreciação a partir do início da utilização. Por exemplo, a questão diz que um veículo foi adquirido em janeiro, só que até sair a documentação, até passar, sei lá, pela revisão, ele só começou a ser utilizado em março. Você vai depreciá-la a partir de março, que é quando ele foi colocado em utilização. Uma máquina foi comprada em julho, mas até ela ser instalada, até ser colocada em plena capacidade de uso, chegou agosto. Então, ela vai ser depreciada a partir de agosto, tá certo? Então, é sempre a partir do início da utilização. Professor, mas às vezes a questão só fala a data da aquisição, às vezes ela não fala a data de colocar a utilização. Então, aí você vai considerar que é a partir do momento da aquisição que ela foi colocada em utilização, no mesmo dia, tá? Porque é o que eu sempre falo para vocês. Prova de contabilidade não complique mais do que a banca já quer complicar para você. Então, não fiquemos inventando dados, né? Se a questão só deu a data da compra, paciência, vou trabalhar com aquela data da compra, ok? Continuando, vamos lá. Cálculo da depreciação. Como é que eu vou calcular essa depreciação mensal? Existem três formas, três provas para provas, tá? Tem outras formas, mas para provas são essas três só que podem cair aí. Nós temos o chamado método linear ou das cotas constantes, que de longe é o mais usado. Aqui numa estatística que eu acabei de inventar, 99,8% das questões de depreciação vão envolver o método das cotas constantes, tá? O método linear. Tanto é que essa questão não ser nada, é esse método que você vai usar. Aí nós temos também outros dois métodos semelhantes, dois métodos irmãos, que é o método da soma dos dígitos decrescente e o método da soma dos dígitos crescente. Nós vamos falar sobre cada um deles, dando especial atenção ao primeiro método, que como eu disse, de longe é o método mais utilizado em contabilidade, é o método padrão para as questões. Se a questão não ser nada, você vai usar o método linear ou das cotas constantes, tá? Continuando, vamos lá. Base de cálculo da depreciação. Nós vamos dizer que a depreciação é sempre calculada a partir de uma base de cálculo, sobre a qual vou aplicar um determinado percentual. E não importa o método utilizado, pode ser o método linear, pode ser o método da soma dos dígitos decrescente, pode ser o método da soma dos dígitos crescente, a base de cálculo sempre é a mesma. E qual que é? Tá lá, ó. Qualquer que seja o método utilizado para o cálculo da depreciação deve ser usado a mesma base de cálculo, que é o valor da aquisição menos o valor residual. E aí primeiro eu quero explicar o que é esse valor residual. O valor residual é o valor que a empresa espera que o bem tenha depois do final da sua vida útil. Lembra daquela história do carro que eu falei para você? Que depois de cinco anos considera-se que acabou a vida útil dele? Ora, mas ele ainda tem um valor de mercado, né? Ninguém joga um carro fora com cinco anos de uso, tá certo? Então ele tem um valor residual. As máquinas, a mesma coisa. A máquina ficou lá na empresa dez anos, acabou a vida útil dela, então não vou depreciar mais, mesmo que a máquina continue na empresa, eu não deprecio mais, ok? E é só que a empresa uma hora vai vender. Você concorda que algum valor aquela máquina deve ter? Nem que seja para vender para o carroceiro de sucato, né? Algum valor aquela máquina tem. Então esse é o chamado valor residual, que tem que ser excluído do valor de aquisição para achar a base de cálculo. Eu tenho que fazer, vocês vão ver que nós vamos fazer exemplos aqui. A primeira coisa que a gente faz é calcular essa base de cálculo, tá? Valor da aquisição menos o valor residual. Professor, uma vez eu vi uma questão que não falava de valor residual. Ora, então você considera que é igual a zero. Se não falou, você considera que é zero, tá? Tome cuidado também com esse valor de aquisição aí, porque apesar do nome, ele não leva em consideração só o custo com a compra não. Tá lá, ó. Observação, no valor de aquisição, devem ser considerados todos os custos com a aquisição do bem, inclusive, por exemplo, frete para levar o bem até a empresa, seguros para levar o bem até a empresa, inclusive aqueles relativos à sua instalação e desinstalação, se puderem ser estimados, tá? Hoje as normas contábeis exigem isso. Então, por exemplo, uma empresa, ela pagou 400 mil reais por uma máquina, ok? Aí ela teve despesa para levar a máquina até o local da fábrica, para instalá-la lá, ela gastou mais 100 mil. Então o valor de aquisição já vai para 400 mais 100, 500 mil. E ela estima que quando for desinstalar essa máquina, e aí para levar essa máquina embora também, ela vai gastar mais 50 mil. Então eu já tenho 550 mil, esse será, esse será considerado o meu valor de aquisição, tá? Então o que eu, de fato, vou despender com a aquisição, com a colocação em funcionamento daquele bem, menos, aliás, mais, desculpe, todas as despesas com instalação e desinstalação, se puderem ser estimados. Mas volto a dizer, você vai trabalhar sempre com os dados que a questão for dar para você. Normalmente a questão não fala em valor de instalação, desinstalação, então aí é tranquilo, eu só trabalho com aqueles dados que a questão me deram, ok? A gente vai ver exemplos depois. Ah, começar vendo aí, o primeiro exemplo, que é o que eu sempre falo, aliás, aqui uma dica, quem já teve aula comigo sabe que eu sempre falo isso, né? Não cansa repetir porque é essencial. Contabilidade é uma disciplina que você aprende principalmente através de exemplos e exercícios. Toda disciplina, quem está estudando para concurso sabe disso muito bem, toda disciplina, os exercícios são essenciais para você entender o conteúdo. Aliás, eu falo, exercício é importante para você entender, para você revisar e para você se autoavaliar, para saber como que você está no conhecimento daquela disciplina, tá? Então, toda disciplina é essencial que você faça exercício, ok? Só que no caso de contabilidade, assim como outras, como raciocínio lógico, matemática, você só vai aprender, de fato, se você fizer muitos exercícios. Também, por favor, quando for fazer exercício de contabilidade, use isso daqui, ó, caneta e papel ou lápis, se você preferir, tá certo? Mas evite o uso da calculadora. A calculadora ajuda muito a gente a fazer um monte de exercícios de uma vez só, né? Muito mais rápido. Só que na hora da prova, você não vai contar com ela. Isso faz uma diferença muito grande, tá? Quem está acostumado a fazer a conta à mão, na hora da prova, ele faz muito mais rápido e faz com menos erro, normalmente, do que aquele que não está acostumado a fazer. Então, é importante que você procure fazer os seus exercícios à mão, sem o uso de calculadora, certo? Vamos lá, então. Vamos ver o primeiro exemplo que eu coloquei para você, ó. Considere uma máquina adquirida por R$ 100 mil em 1º de janeiro de 2018. Admitindo que a empresa espera vendê-la por R$ 20 mil ao final de sua vida útil, calcule o valor da depreciação pelo método linear ao final do ano de 2018. Então, olha só, a máquina foi adquirida em 1º de janeiro de 2018. Como o exemplo aí não diz nada, eu vou considerar que foi colocado em funcionamento também em 1º de janeiro de 2018, tá? Está dizendo que a empresa espera vendê-la por R$ 20 mil ao final da sua vida útil. Isso aí, o que é? É o chamado valor residual, valor residual de R$ 20 mil. E aí, pede para você calcular o valor da depreciação ao final do ano de 2018. Durante o ano de 2018, qual será o valor da depreciação? Então, como a vida útil do ano é de 10 anos, a vida útil de 10 anos, a depreciação anual é de 10%, concorda? Sim, né? Você vai depreciar em 10 anos, vai ter que depreciar 10% ao ano, para que no final dos 10, dê 100% de depreciação. A base de cálculo é de R$ 100 mil, por quê? Olha lá, a base de cálculo é igual ao valor de aquisição, Aliás, está errado isso daí, na verdade está errado. Vamos considerar esse exemplo, eu vou fazer aqui, considere, está errado ali. Considere que a máquina foi adquirida por R$ 120 mil, pessoal, não é R$ 100 mil, não, é R$ 120 mil. Olha para mim aqui, a máquina foi adquirida por R$ 120 mil, está certo? R$ 120 mil, que na hora ali eu era para trocar e não troquei. Ela foi adquirida por R$ 120 mil, ok? A empresa espera vendê-la por R$ 20 mil, qual vai ser a base de cálculo? Os R$ 120 mil, que é o valor da aquisição, menos os R$ 20 mil, que é o valor residual. Portanto, a base de cálculo vai ser de R$ 100 mil, tá? Mais uma vez, essa máquina aí foi adquirida por R$ 120 mil, não R$ 100 mil. R$ 120 menos R$ 20 mil vai dar R$ 100 mil. Assim, o valor da depreciação em 2018 vai ser de R$ 10 mil, porque é 10% da base de cálculo, concorda? 10% de R$ 100 mil vai dar R$ 10 mil. Então, qual o lançamento que vai ser feito lá no final do ano, se eu for fazer o reconhecimento só no final do ano? Eu vou debitar despesa com depreciação, ou só depreciação, no valor de R$ 10 mil, e vou acreditar depreciação acumulada, tá? Você vai ver que os exercícios de depreciação, eles, na verdade, com o tempo, eles vão se repetindo. Só troca valores, mas a lógica vai ser sempre a mesma. Não tem muito o que mudar em depreciação. Eu sempre falo para os meus alunos, se você fizer, sei lá, uns 30 exercícios de depreciação, você vai ver todas, provavelmente, todas as possibilidades diferentes que uma banca pode cobrar para você. Mudando com valor residual, sem valor residual, utilizando o método da soma dos dígitos, crescente, decrescente, o método linear, considerando que vai depreciar o ano todo, considerando só parte do ano. Você vai vendo que não tem muito o que repetir, o que vai mudar são só os valores envolvidos, tá? Porque, de fato, depreciação é um tema que dá para você falar que nem aqui. Nós estamos nesse evento, eu vou falar sobre depreciação, e seria, basicamente, o que eu falaria numa aula teórica. Depreciação, basicamente, é só isso que a gente tem para ver. É claro que tem que fazer muitos exercícios para fixar o conteúdo, tá? Vamos ao outro exemplo. Esse daí eu não gostei muito, estava com erro de digitação. Então, vamos ver esse daí, ó. Considere um veículo adquirido por R$ 80 mil em 1º de julho de 2018. Se ele foi adquirido por R$ 80 mil em 1º de julho. Admitindo que a sua vida útil seja de 5 anos e o seu valor residual de R$ 10 mil, calcule o valor da depreciação pelo método linear no ano de 2018. Então, eu coloquei lá. Qual o veículo será depreciado por seis meses? Por que seis meses? Porque está dizendo que ele foi adquirido em 1º de julho, não é isso? Sim. Como não está dizendo quando ele foi colocado em funcionamento, eu vou considerar que foi em 1º de julho. E aí, fração de mês, na verdade, tem duas correntes em relação à depreciação, em provas. A mais comum é o seguinte. O bem foi adquirido ou foi colocado em funcionamento até o dia 15, até a metade do mês, você considera aquele mês como o mês inteiro para fazer depreciação. Se ele foi adquirido ou colocado em funcionamento depois do dia 15, você só começa a contar a depreciação no mês seguinte. Há algumas outras questões de prova que eu considero o seguinte. Qualquer fração de mês é considerado como o mês inteiro. Então, se o bem foi adquirido no dia 10, eu vou contar aquele mês como o mês inteiro. Ah, professor, na hora da prova. Na hora da prova, você faz o cálculo, tem que achar pelo um, faz o cálculo pelo outro. Agora, se tiver pelos dois a resposta, a questão é passível de ser anulada. Aqui, normalmente, o mais seguro é isso que eu falei para você. Até o dia 15, se o bem foi adquirido ou comprado até o dia 15 do mês, você vai contar aquele mês como o mês inteiro para fim de depreciação. É o caso dele, foi adquirido no dia 1º. Então, eu vou contar, inclusive, o mês de julho. Se ele tivesse sido adquirido no dia 20 de julho, por exemplo, aí eu só contaria a partir de agosto a depreciação. E aí, considerando, contando o mês de julho, até o final do ano, eu vou ter 12 meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, como o veículo será depreciado por seis meses, a taxa de depreciação será de 10%. É ou não é? Por quê? Porque qual que é o prazo de vida útil do bem? Cinco anos. Olha só. Admitindo que a sua vida útil seja de cinco anos. Para um bem ser depreciado em cinco anos, qual a taxa de depreciação anual dele? 20%, não é isso? Cem por cento dividido por cinco. Por quê? Porque se eu depreciar 20% ao ano, no final dos cinco anos eu depreciei o cem por cento. Só que, como ele vai ser depreciado só metade do ano em 2018, em 2018 só vou depreciar seis meses, então vai ser a metade de 20%. Portanto, 10%. Além disso, como há valor residual, a depreciação será calculada sobre a diferença entre o valor do veículo, que é 80 mil, e o valor residual, 10 mil. Então, a base de cálculo é de 70 mil. Lembra? A base de cálculo é valor de aquisição, 80, menos o valor residual, 10. Então, o valor residual, a base de cálculo da depreciação, será de 70 mil reais. E aí, vamos lá. Aplicando-se os 10% da depreciação, porque nós chegamos à conclusão que a depreciação no ano de 2018 vai ser de 10%. Aplicando 10% sobre 70 mil, nós temos 7 mil reais, que é o valor da depreciação em 2018. O valor do lançamento a ser feito lá no final do ano, então, de 2018, vai ser assim. Debito despesas com depreciação, ou só depreciação, e credito depreciação acumulada, os dois, no valor de 7 mil reais. Agora, tome cuidado. Em 2019, veja que em 2019, se a empresa ficar com o bem durante todo o ano de 2019, se ela for ficar com o bem durante o período todinho, ela vai depreciar o bem em 12 meses. É ou não é? Sim, né? Porque o ano tem 12 meses. Então, aí, no ano de 2019, a depreciação anual, ao invés de ser 7 mil reais, ela será de quanto? Ela será de 14 mil reais. Agora, em 2018, como eu vou depreciar o bem só 6 meses, porque ele foi adquirido e colocado em funcionamento em julho, como são só 6 meses, então vai dar metade, por isso que eu coloquei 7. Mas vou depreciá-lo aí, é 14 mil reais. Na verdade, se você observar bem, você vai observar o seguinte, em 2018, eu vou depreciar 7 mil, em 2019, eu vou depreciar 14 mil, em 2020, 14 mil, 2021, 14 mil, 2022, 14 mil, e 2023, eu vou depreciar 7 mil só. Por quê? Porque eu vou ter completado 5 anos lá em 30 de junho de 2023, vai ter completado 5 anos. Então, aí, eu vou depreciar só até junho de 2023, está certo? A partir daí, eu já não deprecio mais, porque se já passou a vida útil do bem, ele não é mais depreciado, ainda que ele permaneça no patrimônio da empresa. Aquele valor de depreciação acumulada vai permanecer fixo, uma vez que o bem já tenha atingido a sua vida útil. Ok? Continuando, vamos lá. Falar um pouquinho agora sobre o método da soma dos dígitos. Veja que a gente calculou até agora pelo método linear, ou método das cotas constantes, que, como eu já disse, é o método que você tem que usar na prova se ela não disser nada. Agora, às vezes, tem uma banca um pouquinho mais chata, não é isso? Que gosta de cobrar ali, ou eventualmente cobra, o método da soma dos dígitos. E como é que ele funciona? Acompanhe comigo. O método da soma dos dígitos, ele pode ser aplicado de forma crescente ou decrescente. Vejamos primeiramente o método da soma dos dígitos decrescente e depois o método da soma dos dígitos crescente. Já vai entender porque ele tem esses nomes. O método da soma dos dígitos, ou das cotas decrescentes, que é o mais comum, quer dizer, olha, preste atenção, o mais comum entre os dois, tá? Entre o método decrescente e o crescente, o decrescente é o mais comum. Mas entre os três, de longe, o mais comum é o método linear, tá? Mas mais comum do que o crescente. Nesse caso, você vai ver que eu vou explicar, você não vai entender nada do que eu vou explicar. Porque isso daqui, você só vai entender quando eu fizer o exemplo. Mas é que eu tenho que trazer uma explicação antes pra você, tá certo? Então, eu vou trazer aqui uma explicação, parece coisa de outro mundo, você fala, eu não vou entender nada, não entendi nada. Quando for ver o exemplo, você vai ver que é tranquilo de você fazer na prática. Mas tá lá. Ó, como é que se faz esse método? Primeiramente, se faz uma soma com os números de 1 até o número de anos de vida útil do bem. Você vai achar essa soma que a gente vai chamar de S. Após, para cada período de depreciação, deve-se multiplicar o valor a ser depreciado a cada ano pela fração cujo denominador é a soma obtida e o numerador para o primeiro ano é o tempo da vida útil do bem, para o segundo ano é o tempo da vida útil menos 1, para o terceiro, o tempo de vida útil menos 2, menos 2, e assim sucessivamente até o último ano quando o numerador será igual a 1. Professor, não entendi nada, realmente não vai ter entendido explicando assim, você vai entender através do exemplo. Exemplo, depreciação de um bem de 10 mil reais com vida útil de 4 anos, tá? Então, aí já tá dizendo que a base de cálculo dele é 10 mil, não tem valor residual, e eu vou, ele tem vida útil de 4 anos, eu vou depreciar em 4 anos. Veja, se fosse pelo método linear ou método da soma dos, ou método das cotas constantes, desculpe, qual seria o valor da depreciação anual? 2.500 reais, é ou não é? Vou pegar 10 mil e dividir por 4, se fosse o método das cotas constantes, né? Que é aquele que todo ano, e consequentemente também todo mês, eu vou depreciando o mesmo valor. Se eu tenho 10 mil reais para depreciar e o prazo é de 4 anos, eu tenho que depreciar 2.500 reais por ano, tá certo? Se fosse pelo método das cotas constantes. Mas não é, é método da soma dos dígitos decrescentes. Como é que eu faço? Primeiro passo, eu somo os dígitos de 1 a 4, por quê? Eu vou somar os dígitos de 1 até o número de anos de vida útil do bem, que é 4 anos. Então, eu vou somar os dígitos de 1 a 4 para obter a soma, o denominador S. Então, eu vou somar 1 mais 2 mais 3 mais 4, isso vai ser igual a 10. Então, meu S é igual a 10, tá? Segundo passo, olha como é que eu vou calcular. Para o primeiro ano, eu vou pegar o número de anos de vida útil e dividir por S. Vou dividir por 10 aí, 4 dividido por 10 vezes a base de cálculo, que é 10 mil. 4 dividido por 10 vezes 10 mil dá 4 mil. No segundo ano, do 4 eu passo para o 3, eu diminuo 1 no numerador. Então, vai ficar 3 sobre 10 vezes 10 mil igual a 3 mil. No terceiro ano, 2 sobre 10 vezes 10 mil igual a 2 mil. No quarto ano, 1 sobre 10 vezes 10 mil igual a mil. Olha só como o valor da depreciação foi diminuindo ano após ano. De 4 para 3, para 2, para 1. Tá certo? E aí, na hora de contabilizar em cada ano, eu colocaria um valor diferente de despesa de depreciação e de depreciação acumulada. Esse daqui é o método que você aprende facinho fazendo. Eu sempre falo, lembra no primário como é que você aprendeu a tirar MMC, MDC? Ah, professor, hoje eu nem lembro disso, mas você guardou uma época pelo menos para fazer a prova. MMC, MDC, ou mesmo fazer aquelas continhas. Como é que a professora fazia? Ela chegava e dizia, olha, você pega o número e acha todos os seus mínimos e pode se considerar. Ela falava na teoria? Não, ela ia para a lousa e fazia. É assim que você faz e pronto. Mesma coisa o método da soma dos dígitos. Veja que fazendo, na hora aqui, não tem segredo. Por isso que é importante você praticar. Aí coloquei, vamos ver agora, e aí observe, como eu disse aí, que vai diminuindo o valor da depreciação. Por isso que é chamado de método da soma dos dígitos decrescente ou método também das cotas decrescentes. É um outro nome que se pode estudar. E existe ainda um terceiro nome, que é o método de Cole. C-O-L-E. Cole. O método de Cole é o mesmo que o método da soma dos dígitos decrescente. Nós temos aí o método das cotas crescentes ou o método da soma dos dígitos crescente. É a mesma coisa. Eu coloquei que ele é semelhante ao método das cotas decrescentes, em que nós trabalhamos também com uma fração cujo denominador é obtido pela soma dos dígitos de 1 até o número de anos de vida útil do bem. A forma de calcular o S, que é a soma dos dígitos, é a mesma. A diferença é que, no primeiro ano, adota-se como numerador o número 1, no segundo, o número 2, no terceiro, o número 3 e assim sucessivamente até o último. Mais uma vez, você vai entender melhor vendo o exemplo. Então, está lá. Exemplo. Depreciação de um bem de 150 mil reais com vida útil de 5 anos. Então, agora, nós vamos depreciar esse bem aí em 5 anos no valor de 150 mil. Antes de vermos como é que faz pelo método das cotas crescentes. Se fosse pelo método linear, qual que seria o valor da depreciação anual, se fosse o método das cotas constantes ou linear? Era só dividir 150 mil reais por 5, que é o número de anos de vida útil. Ia dar quanto? Ia dar 30 mil reais. Está certo? Então, se você fosse usar o método das cotas constantes, a depreciação todos os anos seria igual a 30 mil reais. Não, mas nós estamos usando aqui o método das cotas crescentes. O método da soma dos dígitos crescente. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, assim como a gente fez lá no exemplo anterior que era o método das cotas decrescentes, eu calculo o S. Lembrando que o S aqui vai ser a soma de 1 até o número de anos da vida útil do bem, que no caso é 5 anos. Então, a soma dos dígitos de 1 a 5 para obter o denominador, o S, então, vai ser igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Isso aí dá quanto? Dá 15. Então, nesse caso, o S é igual a 15. Veja que no caso anterior o S era igual a 10 porque o número de anos de vida útil era 4. Aqui, como é 5, meu S vai ser igual a 15. Aí, segundo passo, os cálculos anuais de depreciação. Como é o método da soma dos dígitos crescente, eu vou começar o número 1, depois o número 2, 3, 4, até chegar no 5, que é o número de anos de vida útil do bem. Então, olha só como é que fica. No primeiro ano, eu vou pegar a fração 1 sobre 15 e multiplicar pelo valor, pela base de cálculo da depreciação, 150 mil, o que vai dar 10 mil reais. No segundo ano, eu vou pegar 2 sobre 15 e multiplicar por 150 mil, vai dar 20 mil. No terceiro ano, 3 sobre 15 e multiplico por 150 mil, dá 30 mil. No quarto ano, 4 sobre 15 vezes 150 mil, 40 mil. E no quinto ano, 5 sobre 15 vezes 150 mil, 50 mil. Está certo? E aí, veja que ele foi crescendo com o tempo. A despesa com depreciação, ela foi crescendo com o tempo. 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Se você fosse calcular pelo método decrescente, fosse fazer esse segundo exemplo também pelo método decrescente, como foi o primeiro, ia ser muito idêntico, ia ser a mesma coisa, só que ia ser o contrário. No primeiro ano, ia ser 50 mil, no segundo ano, ia ser 40 mil, no terceiro ano, 30 mil, no quarto, 20 mil e no quinto, 10 mil, porque eu estaria usando o método decrescente ao invés do crescente. Outra observação importante, quanto dá a soma de todas as despesas com depreciação? Você somar tudo, 10 mais 20, 30, mais 30, 60, mais 40, 100, mais 50, 150. vai dar exatamente o valor do bem, claro, porque não tem valor residual, está certo? Se você calculasse pelo método linear, lembra que ia dar 30 mil reais por mês? 30 mil vezes 5, ia dar 150 mil, ia dar exatamente o mesmo valor de depreciação acumulada. Eu estou dizendo isso porque eu me lembro de uma questão de prova maldosa, porque se o aluno não entendesse a maldade, ele não ia conseguir, provavelmente, fazer essa questão na prova. que era assim, ele te dava uma, ele te dava, acho que eram 10 anos, dizia que o bem ia ser depreciado em 10 anos, perguntava algo do tipo, não vou lembrar a redação exata, mas algo do tipo, um bem tem um valor, sei lá, de 500 mil reais e ele será depreciado em 10 anos pelo método da soma dos dígitos crescente. Considerando que ele tem um valor residual de 100 mil reais, qual será o valor da depreciação acumulada ao final dos 10 anos? Você não precisava calcular isso pelo método da soma dos dígitos, ele já está te dizendo ao final da vida útil vai ser o valor residual que vai sobrar, então a depreciação acumulada vai ser a diferença, concorda comigo? Se 500 mil é o valor do bem e ele tem um valor residual de 100 mil, significa que no final da vida útil vai ter 400 mil de depreciação acumulada. E é isso que a questão estava perguntando, então ali era só você ler a questão, entender e falar isso daqui pronto, que seria o mesmo que daria se fosse calcular pelo método linear, porque no final do período a soma vai dar o mesmo, o que vai mudar é que no método linear o valor era sempre o mesmo, nesse exemplo aqui seria 30 mil, então pelo método linear seria 30 mil no primeiro ano, 30 mil no segundo, 30 mil no terceiro, 30 mil no quarto, 30 mil no quinto. Pelo método da soma dos dígitos crescente, são esses números que estão aí. Se fosse o método da soma dos dígitos decrescente, seria 50, 40, 30, 20 e 10. Ok? Mas como eu disse, método da soma dos dígitos, você tem que saber como é que funciona, mas não precisa se preocupar muito com ele, porque questões de prova são muito raras que o cobre. Agora nós vamos fazer então, eu selecionei umas duas questões de prova para nós fazermos juntos. É importante aí que você tente fazer junto comigo, pelo menos tente raciocinar junto comigo. Como eu disse, basicamente depreciação não é um assunto muito extenso. Dentro de contabilidade é uns assuntos inclusive mais curtos. É verdade que normalmente com depreciação a gente estuda amortização e exaustão, acaba ampliando um pouquinho. Mas a depreciação em si é bem tranquila. Você vai ver fazendo exercícios que eles são bem repetitivos, como eu já disse, só muda os valores envolvidos. Então vamos fazer a primeira questão? Está lá. A companhia Mirasol adquiriu uma máquina para suas atividades industriais em 15 de junho de 2017, pagando à vista R$ 1.240.000 ao seu fornecedor. O valor dos impostos pagos recuperáveis foi de R$ 300.000. Os gastos com a instalação da máquina montaram a R$ 160.000. Os engenheiros da companhia avaliaram a vida útil da máquina em 10 anos e o seu valor residual nulo. A máquina foi colocada em atividade fabril pela entidade em 1º de julho de 2017. O valor que a companhia deverá lançar como despesa de depreciação de 2017 relativo a esse ativo corresponde em reais a R$ 55.000, R$ 64.000, R$ 1.6666, R$ 70.000, R$ 81.6666 ou R$ 91.6666. O que você colocaria aí? Claro que vai ter que fazer as contas. De cabeça não dá, né? Vamos fazer essas contas juntos? Olha só. Base de cálculo. Vamos lá. Olha aqui para mim antes. Lembra, qual que é a base de cálculo da depreciação? É o valor de quanto que aquele bem custou para a empresa, mais despesas com instalação ou desinstalação, não é isso? Sim. E aí, você tem que tomar cuidado que a questão traz uma informação importante. Ela diz o seguinte, que foi pago R$ 1.240.000 ao fornecedor, só que nesse valor tinha impostos recuperáveis no valor de R$ 300.000. Para matar essa questão, você tem que saber o que são esses impostos recuperáveis. O imposto recuperável é aquele imposto que a empresa, na hora que ela compra uma mercadoria com ele, ela pode se creditar do valor desse imposto depois, quando ela for pagar os impostos sobre as suas vendas. Exemplo, ICMS é assim. Se uma empresa compra uma mercadoria para revenda no valor de R$ 100.000 e tem ICMS de R$ 20.000 incluso naquele preço, esses R$ 20.000 que o fornecedor dela vai pagar de ICMS, ela pode se creditar na hora que ela for pagar o valor do ICMS devido por ela. Então, na hora que ela compra a mercadoria, ela vai jogar numa conta ICMS a recuperar. Isso daqui a gente vê com mais detalhes em operações com mercadorias, mas eu estou explicando para você conseguir entender a questão. Isso, na verdade, então, não é um custo para a empresa. Por que não é um custo? Porque o governo vai devolver, entre aspas, para ela esse valor na forma de um crédito que ela vai poder abater na hora que ela for pagar o imposto dela. Então, nesse caso aí, a empresa pagou para o fornecedor 1 milhão 240 mil reais, ok? Foi isso que ela pagou para o fornecedor. Só que, no entanto, ela vai poder se creditar, ela vai poder receber de volta, na hora que ela for pagar os impostos dela, 300 mil reais. Então, o custo para ela, você concorda que é 1 milhão 240 mil menos 300 mil? Sim, porque 300 mil ela vai receber depois de volta. é como se o governo estivesse depois devolvendo para ela esses 300 mil, tá? Então, eu vou subtrair do 1 milhão e 240 mil esses 300 mil, porque isso não vai ser custo para a empresa. É como se o governo estivesse subsidiando parte desse valor. Só que, por outro lado, a questão também informa que houve gastos com a instalação da máquina e esses gastos foram de 160 mil reais. Lembre, esses valores eu também tenho que considerar, esses valores eu vou ter que somar. Então, olha só como vai ficar a base de cálculo. Ah, e não tem valor residual, né? Se tivesse valor residual, lembrando que eu teria que excluir esse valor residual para achar a base de cálculo, mas não tem. Então, como vai ficar a base de cálculo? 1 milhão 240 mil pagos ao fornecedor, ao vendedor, menos 300 mil que a empresa vai, entre aspas, receber de volta quando ela for pagar o imposto dela, é recuperável para ela, mais os 160 mil que é o valor da instalação, o que vai dar 1 milhão e 100 mil. Ok? Qual vai ser o valor da depreciação anual? Aí está dizendo que a vida útil do bem é de 10 anos, em algum lugar está dizendo isso ali, cadê, cadê, está ali, os engenheiros da companhia avaliaram a vida útil da máquina em 10 anos, está certo? Então, se eu vou ter que depreciar 1 milhão e 100 mil, que é o valor depreciável, a base de cálculo da depreciação, se eu vou depreciar isso em 10 anos, então, eu vou ter que depreciar 110 mil reais por ano. É só pegar a base de cálculo, o valor depreciável, e dividir pela vida útil. Então, todo ano vai depreciar 110 mil. Só que, especificamente, em 2017, eu vou depreciar só 6 meses. Por quê? Olha o que a máquina, olha o que a questão diz ali, quer ver? Tem algum momento que fala ali, a máquina foi colocada em atividade Fabril pela entidade em 1º de julho de 2017. Lembra? Quando a questão informa quando foi colocada em funcionamento, quando estava operacional para uso ou algo do tipo, eu vou considerar essa data como início da depreciação. Então, eu vou depreciar essa máquina aí a partir de 1º de julho de 2017. Então, portanto, em 2017 serão só 6 meses. Então, isso que eu coloquei lá. Se a depreciação anual é de 110 mil e eu vou depreciar só 6 meses, então, o valor da depreciação em 2017 vai ser metade disso, 55 mil reais. Era isso que deveria ter sido assinalado. Que vai ser o quê? A alternativa a 55 mil reais. Veja que não tem segredo. Eu sempre falo, questão com depreciação, respira fundo, vai com calma, passo a passo, primeiro calcula a base de cálculo, depois a depreciação anual, vê se tem algum redutor aí na depreciação, né? aí você calcula esse valor, tá? Aí você vai calcular o valor da depreciação ali, você vai poder trabalhar e achar a resposta da questão. É só trabalhar com calma. O que mais? Ó, outra questão, tá aí, ó. Uma empresa adquiriu no dia 2 de fevereiro de 2014 um veículo cuja vida útil foi estimada em 5 anos. A contabilização correspondeu a 85 mil reais. Ao final de sua vida útil estimada, o valor de realização corresponderá a 25 mil reais. Quando eu falo assim, ao final de sua vida útil estimada, o valor de realização corresponderá a 25 mil, tá falando do valor residual, ok? Tá. O método utilizado para o cálculo da depreciação é o linear. se dizer isso ou não dizer nada dá na mesma porque esse é o método padrão, ok? Não existem modificações no veículo na vida útil e tampouco no valor de realização. Então, no final de 2014, o valor líquido do veículo será correspondente a alternativa a 25 mil, alternativa B 60 mil, C 68 mil, D 73 mil ou alternativa E 74 mil. Vamos ver como é que a gente resolveria uma questão dessa? Vamos lá, acompanhem comigo. Base de cálculo. Primeira coisa, eu tenho que achar base de cálculo. Base de cálculo é valor de aquisição do bem, considerando aí, né, todos os valores para deixar o bem operacional, tá certo? Para deixá-lo funcionando e mais eventuais custos com instalação e desinstalação. A questão, ela não informa nada, ela só informa o valor da aquisição. Pronto, então, eu só vou trabalhar com ele. 85 mil, esse é o valor que eu vou considerar como o valor da aquisição. Aí eu tiro o quê? Eu tenho que tirar o valor residual para achar a base de cálculo, não é isso? Que é 25 mil, por isso que eu coloquei lá, ABC, a base de cálculo, é igual a 85 mil, menos 25 mil, vai dar 60 mil, tá? Qual o valor da depreciação anual? Ora, aqui está dizendo que a vida útil é de cinco anos, em algum momento está dizendo isso, não está? está lá, logo no início. Uma empresa adquiriu em 2 de fevereiro um veículo cuja vida útil foi estimada em cinco anos, tá? Então, a depreciação anual nada mais é do que a divisão dos 60 mil, que é a base de cálculo, por cinco, 12 mil reais, tá certo? Depreciação em 2014. veja que em 2014 tem que tomar cuidado, porque você não vai depreciar o ano todo, é uma questão que você sempre tem que observar quando envolve depreciação, né? Quais as datas envolvidas? Aliás, tem alguns dados que você tem que tomar cuidado na hora que você for calcular. Primeiro, data de início da depreciação, data do final da depreciação, porque às vezes a questão não pede no final do ano, às vezes ela pede no mês de junho, de julho, agosto, então tem que estar atento a isso. Se tem ou não um valor residual, são coisas importantes aí para você verificar, tá certo? Tá, então veja que aí no caso do exercício, no caso da questão aí, vai ser depreciado a partir de 2 de fevereiro. Ó, não tá no comecinho do mês? Não tá antes do dia 15? Então eu vou contar fevereiro com o mês inteiro. Então eu vou depreciar em 2014 de fevereiro até dezembro, incluindo fevereiro. Vai dar quantos meses? Vai dar 11 meses, que só janeiro vai ficar de fora, tá? Então especificamente em 2014, eu não vou depreciar o valor da depreciação total, vai ser só 11,12 avos disso. Então a depreciação anual não tinha dado 12 mil reais? Sim. Então qual vai ser a depreciação em 2014? Esses 12 mil vezes 11,12 avos, porque eu não vou depreciar o ano todo. Ou se você quisesse fazer de outra forma, depreciação anual é 12 mil. qual o valor da depreciação mensal? 12 mil dividido por 12, o que vai dar? Mil reais. Como eu estou considerando aí 11 meses, vai dar 11 mil, tá certo? Você vai chegar no mesmo resultado. Ah, e a questão, ela pede aqui o valor líquido do veículo. O que é isso? Valor líquido ou valor contábil, é a mesma coisa, às vezes é chamado também de valor líquido contábil, tá? Então valor líquido, valor contábil ou valor líquido contábil, é o valor do bem menos a depreciação acumulada e se houver, normalmente não há, também menos a perda por redução ao valor recuperável, que é um assunto de contabilidade avançada, na verdade, tá? Normalmente não envolve perda por redução ao valor recuperável nas questões, a não ser que ela diga expressamente. Então no caso de depreciação, o que será o valor líquido contábil? O valor do bem menos a depreciação acumulada. Qual o valor da depreciação acumulada? Olha, o bem começou a ser depreciado em 2014 e eu tô querendo saber no final de 2014, então a depreciação acumulada vai ser igual à depreciação de 2014 somente. Veja que se o bem tivesse começado a ser depreciado em 2013, por exemplo, eu teria que ter somado a depreciação de 2013, porque o nome diz a depreciação acumulada. A depreciação acumulada ela vai se somando mês após mês, ano após ano, até chegar no valor depreciável total do bem, tá certo? Mas aí, como eu só tenho um ano envolvido, o bem, ele tá começando a ser depreciado em 2014 e vai terminar em 2014, portanto, vão ser os próprios 11 mil reais da despesa com depreciação vai ser o valor da depreciação acumulada. Então o valor contábil vai ser igual a 85 mil reais, lembrando que 85 mil é o valor de aquisição, certo? Menos os 11 mil, vai dar 74 mil reais, o que vai corresponder aqui a alternativa, alternativa E de errada, mas aí tá certa, tá certo? Então é muito comum questões perguntando, essa questão do valor líquido, é só subtrair do valor original do bem, do valor lá de aquisição, você subtrai o valor da depreciação acumulada e você vai achar esse valor. Veja, que esse é o valor que a empresa, no caso aí, no exemplo, esse 74 mil, é o valor que a empresa esperaria obter com a venda do bem. Ela poderia, ela pode, se ela optar por vender o bem, lá em 31 de dezembro de 2014, ela pode vendê-lo por um valor maior ou menor do que 74 mil. Se ela vender por um valor menor de 74 mil, ela vai reconhecer uma despesa, ela vai reconhecer uma perda. Por exemplo, ela vende o veículo, né, que fala, é veículo, ela vende o veículo por 70 mil reais. Na contabilidade dela, o valor líquido tá por 74. Se ela vender por 70, ela vai reconhecer uma perda, uma despesa de 4 mil, né, porque ela tá trocando um veículo que pra ela vale 74 mil por 70 mil em dinheiro. Então, ela vai ter uma perda de 4 mil. Agora, se ela vendesse esse veículo nessa data aí do balanço, se ela vendesse, sei lá, por 80 mil reais, vendesse a mais do que os 74 mil, a diferença, ela iria reconhecer como um ganho, como uma receita. Então, nesse caso, ela reconheceria uma receita, reconheceria um ganho de 6 mil reais, não é isso? 74 para 80 mil vai dar 6 mil reais, ok? Muito bem. Como eu disse, basicamente, o que eu queria falar de depreciação com você, tá aqui. O outro ponto só, achei, nem sabia se daria tempo, mas vai dar tempo, eu quero comentar um pouquinho com você sobre isso, tá aí no seu material, depois você dá uma conferida, que é a questão, se a questão informar que o bem, ele funciona em mais de 8 turnos de horas diárias. Por quê? Porque esses cálculos com depreciação, esses percentuais, essas vidas úteis que a Receita Federal define, eles são mensurados com base na expectativa de que o bem funcione por 8 horas diárias, tá? Se ele funcionar por mais de 8 horas diárias, a empresa vai poder reconhecer uma depreciação maior, uma despesa com depreciação maior. Faz sentido isso, né? Se eu utilizo o bem mais do que 8 horas, se eu calculei a depreciação para 8 horas diárias e ele funciona mais de 8 horas diárias, provavelmente ele vai se desgastar antes do que eu havia previsto, certo? Só que aí tem que tomar cuidado, por quê? Contabilmente segue a proporção direta, é uma regra de 3 simples. Então, se ele funciona 8 horas diárias, essa é a depreciação da forma que a gente calculou. se ele funciona se ele funciona em 16 horas diárias, que é 2 turnos de 8 horas, contabilmente eu também dobro a depreciação. Se ele funciona em 3 turnos de 8 horas, 24 horas, então contabilmente eu também vou triplicar a depreciação. Vai só multiplicar por 3 a despesa com depreciação. Até aí, tranquilo. Só que existe o bendito do coeficiente fiscal, que é mais cobrado em concursos fiscais, na área fiscal, que é o coeficiente que a Receita Federal permite que a empresa utilize. E aí, se for 8 horas só de uso, é a mesma coisa. Esse coeficiente vai ser igual a 1, a gente fala. Você vai multiplicar 1 pelo valor da despesa com depreciação para manter o mesmo valor, porque ele é calculado para 8 horas. Agora, se funcionar, se a máquina, se o bem, funcionar em 2 turnos de 8 horas, ao invés de multiplicar por 2, como você faz no coeficiente contábil, você vai multiplicar por 1,5, por 1,5. E se o bem funcionar em 3 turnos de 8 horas, ao invés de multiplicar por 3, você vai multiplicar por 2. Então, olha só, número de turnos de 8 horas, 1, 2 e 3. Coeficiente de aceleração contábil segue a mesma, uma proporção direta, 1, 2 e 3. 1 para 1 turno de 8 horas, não acelera nada. 2 para 2 turnos de 8 horas, dobra 3 para 3 turnos de 8 horas, triplica o valor da depreciação mensal. Coeficiente fiscal, que como eu disse, é usado mais para concurso na área fiscal. 1 turno de 8 horas, ele é igual a 1, não altera nada. 2 turnos de 8 horas, ele vai ser igual a 1,5. Eu vou multiplicar a depreciação que eu encontrar por 1,5. 3 turnos de 8 horas, o coeficiente é 2, eu vou multiplicar por 2. Então, o coeficiente fiscal é 1, 1,5 e 2. E o coeficiente contábil segue o mesmo número de turnos de 8 horas, 1, 2 e 3. É um cuidado, eventualmente, que você deve ter aí quando você trabalha com uma questão que informa, o número de turnos de 8 horas diferente de 1, mais de 8 horas por dia. veja que esses exemplos todos que eu trouxe aí para vocês não falavam o número de turnos de 8 horas. Então, você considera que a máquina vai funcionar, o veículo vai funcionar, o bem vai funcionar por somente 8 horas diárias, somente 8 horas por dia. Está certo? Muito bem, pessoal. A ideia aqui, então, é trazer algumas ideias iniciais sobre depreciação aí para você, para quem já teve o contato com a matéria e relembrar um pouquinho, para quem está tendo o primeiro contato entender como é que funciona isso e, principalmente, retirar o seu medo desse ponto da matéria que assusta alguns alunos, mas é o que eu digo, ele é tranquilo desde que você pegue o espírito da coisa, entenda bem, faça muitos exercícios, fazer exercícios aí é fundamental para você poder pegar o jeitão, depois, com o tempo, vai no automático, meu amigo. Você vai fazendo ali rapidinho e vai acertando as questões. E não se esqueça de não usar calculadora, certo? Muito bem, se você gostou, então, deixa aí o seu like, lembre-se que nós temos aqui na Qualys sempre eventos para você, nos acompanhe, inscreva-se aí no nosso canal, você vai receber notificações cada vez que nós colocarmos, temos os nossos eventos, mas, eventualmente, a gente coloca também vídeos extras, né? Então, você vai estar recebendo também lá as notificações, certo? Continue estudando, estamos aqui para apoiar você, para ajudar você aí na sua caminhada, você não está sozinho, conte com a Qualys, conte conosco. Saudações concurseiras a todos vocês, um grande abraço e até a próxima. E aí